Para você que acompanha o canal NBS e o Tribuna Online ABC, estamos em mais uma edição do nosso Mesa Redonda. E hoje nós temos dois convidados especiais aqui, do meu lado direito, ele, Josué Arruda, casado empresário do ramo gráfico, técnico em contabilidade, é proprietário da empresa Arte Gráfica Impressos, atua na área sindical, foi um dos fundadores do Clube do Logistas do Jardim Zaira e hoje ele é presidente da CDL Mauá, Câmara de Dirigentes Logistas e sempre defendendo aí os interesses dos lojistas da cidade. Josué, obrigado pela sua participação e gostaria que você cumprimentasse os nossos internautas que acompanham o nosso canal NBS e o Mesa Redonda. Obrigado pela sua participação no dia de hoje. Boa tarde, eu que agradeço aí pelo convite e por estar aqui hoje no programa aí tão bom, a cidade carente de programas bons e nós estamos participando de um bom programa aí, canal NBS, Tribuna Online, realmente está aqui com o Nilton Santos, está aqui com o Gilberto Geraldine, é muito bom, nosso amigo aí, Daniel. Daniel Carreira. E para mim é uma satisfação poder discutir e debater um pouquinho na cidade. E tem coisa para debater, né José? Sempre tem, né? Cidade como a nossa, sempre tem coisa, todos os dias acontece coisa e o cenário econômico, o cenário político é como um núcleo no céu, cada hora que você olha está de um jeito, né? Sempre tem problema se está se resolver, né? E aqui do meu lado esquerdo, ele, Daniel Carreira, 42 anos, não precisa nem falar a idade, coisa besta, né? Jornalista responsável pelo jornal Quarta Ordinária, grande historiador e é mesmo, a gente vai contar um pouquinho sobre isso. E ele tem uma parceria inseparável com o Samuel Boss, que está com um site maravilhoso falando aí das câmaras de vereadores, das assembleias aqui da região do Grande ABC. Também é assessor de imprensa da presidência da Câmara Municipal de Imauá e colunista da revista Sucesso, vamos falar também. Foi presidente da União Municipal dos Estudantes de Imauá, vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, foi presidente dos diretórios municipais do PCdoB e PC aqui da cidade de Imauá. E também ele é membro da Executiva Estadual de São Paulo e membro, desde 2009, do Conselho Municipal de Condepate, é assim que fala, Condepate, graduado em Gestão Pública pela Universidade Metodista de São Paulo e graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com todo isso, o currículo já deve estar milionário, cai entre nós. Daniel, obrigado pela sua participação no dia de hoje aqui no nosso Mesa Redonda. Eu que agradeço, Nilton, um forte abraço a todos os seus internautas aí do canal NBS, no YouTube, no www.tribunabconline.com.br. O grande historiador fica pelo Nilton, né? Eu agradeço, quero aqui parabenizar você, o Gilberto, o Josué Larruda, nosso grande empresário e presidente do Clube dos Logísticos. Vai ser um grande prazer, é um grande prazer enorme estar aqui com você para poder debater a cidade e debater um pouco a história, o passado, o presente e o futuro também. Ok, para a gente começar esse bate-papo, eu costumo dizer de fofoca, né? Porque o povo gosta de fofoca e eu vou insistir nessa. Aliás, tem uma fofoca aqui e eu queria até deixar ela aqui no ar. Você sabe que nós descobrimos um candidato a prefeito derrotado no primeiro turno, que no segundo turno foi o que mais torceu pela vitória do Átila Jacomunce e não almeja cargo nenhum na prefeitura de uma hora. Você sabe quem que é, Josué? Não, não sabe? Existe? Não sei. Existe, não, eu vou falar até o final. Eu não sei. E por falar em fofoca, ô Josué, nessa semana o Átila reuniu o pessoal e indicou para a imprensa os nomes dos futuros secretários. E eu gostaria que vocês comentassem a respeito desses nomes que agora oficialmente foi dado aí pelo Átila, que é o caso primeiro do secretário Márcio Chaves Pires na Secretaria da Saúde. O que vocês acham, Josué e Danilo? Bom, o Márcio Chaves, quando esteve conosco, quando ele veio na administração, a primeira vez que o Oswaldo entrou, ele realmente, ali ele desenvolveu um bom trabalho. Eu lembro que o Márcio Chaves tinha um forte trabalho administrativo, ele era considerado a parte administrativa da gestão do Oswaldo Dias na época. Eu acredito que ele vai sim desenvolver um bom trabalho. Daniel? Eu vou na mesma linha do Josué, lembrando que o Márcio já foi secretário de saúde aqui na cidade, foi superintendente da Sama, foi presidente da empresa pública de transporte coletivo em Diadema, a ITCD. Atualmente estava trabalhando com consultorias pelo interior do estado. Mas ele é formado em administração de gestão de políticas públicas. Exatamente. Isso ajuda também no público. Ajuda bastante. Mas, eu tenho sempre o Márcio, esse é o problema que nós temos, o Márcio. Eu acredito que não só o Márcio, como todos os secretários, não só da saúde, na região, no estado e no país, vão enfrentar grandes dificuldades. Aqui, tenho aqui um empresário do meu lado, pode dizer isso com muito mais propriedade do que eu, de que nós vivemos um período de retração econômica muito forte, não só no Brasil, como no mundo, onde as finanças públicas são as mais afetadas. Então, certamente, o Márcio vai ter muita dificuldade para poder fazer um trabalho de recuperação da saúde pública na nossa cidade. É o que eu avalio. Não por falta de capacidade. Capacidade ele tem e muito. Mas é por falta de dinheiro mesmo. Tanto que ele vai enfrentar um problema, que ele descobriu, inclusive, agora. O Donizete estava fazendo uma festa, que ia inaugurar o pronto-socorro, as instalações novas. E o Márcio já averigou e disse que os R$ 23 milhões que seriam para fazer a inauguração, para fazer a reforma do hospital, não chegou ainda. E ele disse que o máximo que poderá ser inaugurado vai ser as instalações ali do refeitório. Ou seja, até dezembro do ano que vem, talvez não consiga inaugurar essa parte nova, essas instalações novas do Hospital Nardim. Mas eu entendo que trabalhar com pouco dinheiro, esse é o desafio dessa administração. Nós, como empresários, sabemos que quando tem muito dinheiro é fácil você ser um bom gerente. É bom gerenciar quando tem muito dinheiro. Agora, quando você tem pouco dinheiro, eu acredito que a verba que nós temos na saúde na cidade, que o governo do estado tem um repasse muito grande, o governo federal também tem um repasse muito grande. O que acontece na saúde, no geral, eu vejo que é uma má utilização. Então, se nós tivermos um bom administrador, eu acredito que o Márcio estiver fazendo um bom trabalho, e ele vai sanar, acabar com esse desequilíbrio que tem entre o que se gasta e o que se tem de verdade, nós vamos conseguir equacionar esse problema que é a saúde. A saúde tem muito dinheiro, ela sempre tem, até porque ela tem verbas carimbadas, tem que chegar aqui. E o que nós percebemos é que é um grande desperdício, uma má utilização. Talvez a falta de um administrador para fazer o uso desse dinheiro e poder usar da maneira correta. Uma boa gerência, um bom trabalho. Com certeza, mas complementando, mas os repasses, tanto do estado como da União, que o Josué coloca que é carimbado, que vem, é verdade. Só que a gente não pode esquecer que o próprio governo federal e o próprio governo do estado, e sobretudo após a aprovação da PEC 241, que virou o PEC 55, vai congelar os gastos públicos com saúde e educação. Mais um problema. Mais um problema aí. Então, o dinheiro, Josué, ele é um dinheiro que em vez de ter uma projeção de aumentar, a projeção é que se diminua. E na saúde, como disse, em outras áreas dá para você fazer lá uma fachada, pintar, na saúde não dá. E a saúde é um custo muito alto. Mas eu também concordo com o Josué, eu acho que o Márcio, ele é uma pessoa sensível, é um excelente gestor, e certamente, quando falta dinheiro, tem que sobrar criatividade. E é nisso que a gente... Agora você falou que a saúde não tem como pintar. Eu queria dar um exemplo de uma coisa que às vezes também, exatamente, está na administração. Às vezes tem uma maca, só porque a rodinha dela está quebrada, aí o cara vai lá e compra uma maca, superfaturada, inclusive, não é verdade? E se você tiver um severino dentro, por exemplo, de um hospital nadinho, que faça uma manutenção de um equipamento que está em bom estado, você também já vai poupar e muito ali, né? Então tem que ter aquele severino para fazer, para dar uma pintadinha ali, arrumada no jardim, para não poder superfaturar e achar que tudo tem que ser, comprar novo, não é verdade? É claro, muitas coisas têm necessidade de ser novo, reformar, trocar, mas... Até porque, Nilton, é muito fácil você gastar o dinheiro dos outros. É verdade, exatamente. Quando o administrador, e nós vemos essa diferença entre o público e o privado, quando o administrador trata a máquina pública de forma, como o administrador trata da forma privada, nós conseguimos equalizar esses problemas aí. E tem um detalhe também da prevenção. Outras secretarias, por exemplo, aquela secretaria que é responsável pelas operações tapa-buraco, a gente sabe que muitos dos casos que acontecem, por exemplo, no Nardini, são acidentes com moto, e isso requer um investimento muito grande para poder fazer o atendimento médico dessas pessoas. Se você tapa um buraco, você está fazendo uma prevenção de poder gastar na saúde. Então é tudo uma questão de uma engrenagem que tudo tem que estar funcionando, né? Por exemplo, nós temos aí o Chico do Judô, secretaria de Serviços Urbanos, para a gente ser breve e entrar no mérito da questão que eu gostaria muito de discutir com você, o Josué, a respeito da sua área. O que vocês acham do Chico do Judô nessa secretaria? Mas, Josué, você responde daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. E se aguardem! E se aguardem! Muito bem, estamos de volta no bloco anterior. Deixei a pergunta nas suas mãos e aí, Chico do Judô. Ah, um nome excelente, né? O Chico do Judô é um excelente, uma figura humana fantástica. Conheço o Chico há muitos anos, sei do trabalho dele, sei da capacidade, da competência do Chico do Judô. E, além do que, o Chico do Judô, nós estamos tão acostumados, o Chico no esporte, né? E esquecendo do lado empresário do Chico, né? Ele é um empreiteiro, né? Ele tem uma empresa que trabalha na área de obras. Então, ele é um profundo conhecedor desse setor aí. E eu creio, sim, que o Chico do Judô vai ser um grande secretário de Serviços Urbanos para a nossa cidade. E é uma surpresa! É, eu assino embaixo, mas... O Neniano, mas! Mas, eu só queria o Milton Neves. Eu tenho sempre o mas. Eu vou criar um novo quadro aqui. Mesa Redonda, mas! Lembrando que, por falar em mesa redonda, eu ia até falar isso no início, só fugindo um pouquinho, rapidamente. Que aqui, apesar de não ser um programa de esporte, mas é uma mesa redonda. E apesar de não sermos jogadores, mas só tem craque. É Milton Santos, é Josué, é Gilberto. Só eu que sou meio ruimzinho aqui, com camisa de juventus, mas está tudo certo. Já vê que é camisa certa. Essa camisa de craques aqui. Mas, assim, até que você estava comentando no bloco anterior, sobre as questões que quebram a maca, aí vem o modo de secretaria. Porque, na educação, a gente chama isso de ações interdisciplinares. Eu acho que o grande desafio, não só dessa próxima gestão, mas como do próprio poder público, da gestão pública, no modo geral, Josué, eu acho que é saber, justamente, engendrar essas questões. É o serviço urbano junto com a educação, junto com a saúde, junto com o... Trabalharem juntos, né? Sem competitividade. Não, pelo contrário. Complementando. Uma complementando a outra. Com isso você vai ter ganho de custo, você vai ter diminuição de valores de investimento, e você acaba ajudando a cidade a criar capacidade de investir. Se você economiza, você vai dar ao município condição de investimento. O Chico, cara, eu sou amigo pessoal do Chico, eu sou um homem suspeito a falar do Chico, né? O Chico do Judô é uma pessoa, é como o Josué falou, uma pessoa humana, uma figura humana das melhores, né? É um homem, é um exemplo de pai, é um exemplo de vereador, é um exemplo de político, na minha opinião. É um homem ligado ao Judô, e não é só apelido, não. Porque ele é ligado mesmo, né? Foi presidente da Confederação Brasileira do Judô, da Federação Paulista. É um homem que tem muita noção, né, da questão do respeito, e que o esporte trouxe isso a ele. Mas, né, vou puxar a torelinha aqui, Chico. Eu acho, né, já disse isso a ele, e vou dizer aqui, espero que você não fique bravo comigo, Chico. Mas o povo de eleger inicialmente é para ser vereador, né? Eu acho que o Chico deveria, porque a Câmara também precisa dele, né? Mas, é que nem aquela história do craque, né? O craque, o time A quer ele, o time B quer ele, o time C quer ele. Então, acho que é o caso do Chico. Eu acho que para a Câmara seria importante ele estar lá também, né? Mas, é uma boa escolha do prefeito, porque esse nome do Chico Judô acaba contribuindo para levar seriedade ao governo do Ática, junto com o Márcio e outros companheiros aí também. Então, de repente ele abriu mão exatamente da vereança, exatamente para agregar e poder dar sustentabilidade, exatamente o que você acabou de falar, pela credibilidade que o Chico tem com relação a todas as pessoas, né? Mas a população elegeriu ele para ser vereador. Que fique aí. Então, secretário. Convienta. Bom, nós temos o Fundo de Solidariedade, que é a esposa do prefeito, que é a Andrea Rolim Rios. Confesso, não tenho intimidade, não a conheço, mas ela... Ainda bem, né? Mas ela tem feito aí trabalhos sociais com proteção aos animais, ela tem feito aí arrecadações de mantimentos e materiais para apoio, ela já tem feito o papel que caberá. Ela fala, aí o Átila deixou uma coisa bem clara, ela será a dama da cidade de Mauá, né? Aí tem o secretário de Finanças, que é o Valtemir Pereira. Vocês conheciam o Valtemir Pereira? Ele já era da Samba lá, parece, não é isso? Se você me permite, José, rapidinho, tanto o Valtemir como a moça anterior, eu não vou comentar porque eu não os conheço, eu não vou falar que eu não conheço. Exatamente, e aí o Átila, na apresentação dele, fez altas referências com o Valtemir, mas eu confesso em dizer também que eu não o conhecia pessoalmente, mas o Átila sabe exatamente o que deve estar fazendo, porque, aparentemente, ele fez, assim, elogios muito bem com relação ao Valtemir, muito seguros, exatamente falando da honestidade, que hoje, na política, o que se prevalece, além de tudo, é a honestidade, né, Júlio? Com certeza, e também o Valtemir é um homem de confiança, né? É uma pessoa de extrema confiança do prefeito eleito, então, é uma secretaria estratégica, realmente tem que estar nas mãos de uma pessoa muito próxima ao prefeito, e o Val, ele sempre esteve em todas as campanhas do Ate, ele sempre acompanhou o Ate, então, é um nome, realmente, para o Ate, né, é o nome para o Ate, então, tem alguns cargos, algumas secretarias, que tem que estar para o prefeito, e essa é uma secretaria que, realmente, tem que estar muito próxima ao prefeito, porque é o coração, o coração, o coração do município, é o coração, e... E, para finalizar, nós temos o Cláudio Donizete, que a gente conhece muito bem, foi secretário da Trabalho e Renda, secretaria de Trabalho e Renda, é um dos membros diretores ali do PDT, e agora vai assumir essa secretaria alimentar, que, inclusive, teve aí um bafafá com relação ao superfaturamento das almôndegas, que ele vai ter que reaver vários contratos, mas o Cláudio, a gente conhece ele pessoalmente e sabe da organização que o Cláudio tem, nós o conhecemos, podemos falar com toda propriedade, o Cláudio tem uma propriedade de organização, que é uma coisa fora de série, muitas pessoas até acham, ah, mas ele é meio assim, tímido, meio, né, mas a organização desse homem e a seriedade, pelo menos, do tempo que eu o conheço, eu faço altas referências com relação a ele. Quer falar? Quer falar? É outro. Eu prefiro começar, porque... Ele vai ter mais, ele vai ter mais. Eu não acredito, né, na minha opinião... Só porque eu dou uma almançada depois. É, porque isso aqui pra mim destoa do que será o governo, né, é um profissional da política, todos os governos que passaram aí até hoje, ele tem lá um espaço, então, sinceramente, na minha opinião, a Atina perde com esse rapaz lá, né, por que que eu falo isso? Não o conheço, né, de forma pessoal, acho que deve ser uma pessoa competente e tal, mas eu acho meio complicado, Josué. Se eu participei do governo do Isete, participei do governo de Osvaldo, participei do governo de Leonel, participei... Sei lá, eu acho que a gente tem, nessa vida, o homem tem que ter posição, tem que ter postura política, né, e na minha avaliação, a presença desse homem na secretaria mostra, reflete bem essa salamandáia de siglas que virou, que pode se tornar o governo Atina, que aí reside o perigo do êxito desse governo, né, que eu analiso aqui como um jornalista, viu, o Newton? Eu posso e espero estar enganado, né, de repente, eu tô falando aqui, ele vai fazer um grande trabalho, ele é um homem organizado, eu sei disso, ele, na época, né, a gente, que eu fui presidente de partido, ele era também, e é um homem realmente muito organizado, isso não pode se negar. A única coisa que eu, o máximo que eu coloco aqui, a reticência, é justamente isso, né, como que alguém que joga no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, ah, mas é profissional, tudo bem, mas a política não é profissional, né, é uma outra coisa. Enfim, é a minha opinião. É, mas... Só, é, eu, eu, eu discordo do, por favor, do Daniel, porque eu entendo que é política. É política, é política, né, nós estamos tratando da política, e a política, ela é assim, eu lembro que muitos governos municipais começam até ao contrário do que a gente vê no final, ali, muito enxuto, muito partidarista, né, o seu próprio grupo, as suas próprias pessoas, e com o passar do tempo, né, e nós vivenciamos isso no governo, no último governo agora do Tonizete, né, quando ele começou, de uma forma, terminou de outra, com uma grande aliança, com tantos partidos participando, ali, das secretarias, e o ato, ela já começa nesse caminho, político mesmo, olha, eu vou colocar os partidos que estão na aliança, os partidos que nos ajudaram, né, e vou, ali, já começar, assim, com a, eu acredito, que, com a boa parte da Câmara na mão, que ele já tem uma grande aliança, já, e o Cláudio Donizete é um excelente político, um político de, da mais alta qualidade, porque ele administrou vários partidos, não só um, vários partidos, e todos os partidos vencedores, né, o Cláudio Donizete esteve sempre, em todo partido que ele passou, ele realmente fez uma grande gestão, elegeu um número suficiente de vereadores, né, ele sempre, e ele é um excelente administrador, um homem muito organizado, eu tive o prazer de conhecer ele já há algum tempo, e estamos com ele no PDT, e realmente é uma pessoa, assim, que vai agregar muito na Secretaria de Segurança Alimentar, que é uma secretaria, Daniel, que é problemática, a Secretaria de Segurança Alimentar, porque ela não tem uma verba, né, ela depende muito do governo federal, muito do governo federal, e aí vai ter que ter muita articulação com o governo federal, ela trabalha muito com entidades, com o social, né, muito com entidades, com igrejas, trabalha muito com a área social da cidade, trabalha muito com esses pequenos plantadores, economia solidária, né, então realmente precisa de alguém que consiga, Daniel, caminhar por todos esses lados, caminhar por tudo isso, porque se nós pegarmos uma pessoa estritamente técnica, ela vai ficar ali, ele não vai conseguir gerir uma secretaria desse tamanho, é uma secretaria que, volta a falar, não tem uma grande verba, tem muito a ser discutido de forma interna, tem que agradar muita gente, né, e a Secretaria de Segurança Alimentar não é, vamos falar, né, a menina dos olhos de ninguém, né, não é uma secretaria que ninguém gostaria de estar pleiteando, né, se o Claudio Nizete aceitou, eu acredito realmente que ele tem um grande projeto, um bom propósito aí pra essa secretaria aí. Você me permite só uma rápida tréplica? Eu só discordo de uma parte aí, ô José, porque, assim, política não é negócio. Sim. Então eu só discordo dessa parte, eu penso que a gente tem que juntar no governo quem soma com a gente, quem fala a nossa língua, né, eu penso que o Átila tá montando uma equipe aí pra começar a fazer aí um, né, já a marca dele no governo, né, e espero que o Claudio e os demais secretários consigam aí fazer o trabalho conforme o prefeito deseja. Mas se você for analisar, Daniel, todos os secretários que nós tivemos aqui na cidade, nessa secretaria, né, nenhum deles, nenhum deles, eu não vejo nenhum deles assim, que tenha tido um grande destaque, né, acredito que todos que antecederam ele, e é uma secretaria que foi muito mexida no último governo, né, foi, começou com um, mudou pra outro, passou pro outro, teve secretário que ficou três meses, saiu, entrou outro que voltou ao primeiro, troca, 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 né, então, aí entra, nessa, nessa, começar com o Claudio e Donizete, começar com a aliança política, eu, eu acho que vai ser muito bom para a secretaria. Então, mas aí, volta, me permita, volta aquilo que eu falei inicialmente, esse é um caso clássico, na minha opinião, a indicação do Claudio pra essa secretaria é um caso clássico do quê? De que tem que ajeitar politicamente o partido dele. É isso, só isso, nada além disso, os demais não, o Márcio já teve uma experiência na saúde, o outro lá, o Valtemir, é o homem de confiança do homem, ou seja, existe uma razão de um porquê, aqui não, e outra, vamos lembrar, José, que o PDT não estava na coligação Donizete, do ato, o PDT estava na coligação Donizete, no meio do segundo turno lá, que eles pularam o barco e foram do lado, em troca, será que, dessa secretaria? Não, mas podemos dizer com propriedade que estava com o Donizete contrariado pelo Cláudio Donizete, né, que é aquilo que você acabou de falar, uma questão partidária, mas realmente o Cláudio, o Cláudio Donizete, trabalhou contrariado a estar contando partida, a gente sabe, né? Mas você não é o presidente do partido? Não, ele não é o presidente, Cláudio não é. E quando eu era o presidente do partido, o partido fazia aquilo que eu achava que ia fazer, eu era o presidente. Meu caso, eu fui candidato a vereador, por exemplo, de Mauá, exatamente com o Donizete Braga, eu, nos meus panfletos, eu não coloquei o nome dele de forma alguma, eu nem pedi voto com o Donizete Braga, mas o meu partido está agregado ao Atila e quem me conhece sabe que eu sempre fui à oposição e nunca estive ao lado, ao contrário, por toda a vida sempre critiquei essa gestão petista que aí está, até pelos problemas, né? Eu vejo isso como amadurecimento político. Pronto. É, amadurecimento político. É, eu vejo como negócio, mas tudo bem, cada um é cada um e agora não estamos aqui para ficar só concordando. Está pegando fogo. Ó, nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta já já. Ó, nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Mesa Redonda, aqui do meu lado Josué Arruda e Daniel Alcarria, um debate maravilhoso, debate não, um bate-papo de uma forma bem harmônica para que a gente possa discutir simplesmente os problemas da cidade, como pensar cada pessoa, né? Com toda a sua liberdade de opinião. Aqui do meu lado, o Josué, que tem aí um conhecimento profundo, até porque ele é presidente da CDL e nós não tivemos ainda a indicação por parte do Átila Jacomucci no Departamento de Desenvolvimento Econômico, que cai bem na sua área. Você que é presidente da CDL, que tem um trabalho voltado com os comerciantes, você acha que tem um nome assim em mente ou você mesmo gostaria de participar dessa secretaria? Fazer um lote aqui, pedir mais para nós mesmos. E a gente entende que hoje, por exemplo, nós temos aí 15 mil empresas aqui na cidade de Mauá, se tiver diferente você me corrija, porque foi um levantamento que nós fizemos, são 10 mil prestadores de serviço, 6 mil estabelecimentos comerciais, mais de 700 indústrias, temos aí, deixa eu ver aqui, 70 mil trabalhadores no mercado formal de trabalho e quase 15 mil trabalhadores com emprego formal entre 15 e 24 anos. Como que você vê tudo isso hoje diante desse desenvolvimento da cidade que ainda está a caminho de muito acontecer? Pois é, o desenvolvimento econômico na nossa cidade, realmente no passar dos anos acabou se perdendo, acabou se, essa secretaria, uma secretaria para os comerciantes, os empresários, os industriais, é muito importante, mas acabou se perdendo aí as últimas administrações que nós tivemos, os últimos nomes que nós tivemos à frente dessa secretaria, realmente não conseguiram, Daniel, no meu entendimento, conseguiram colocar aquilo que a cidade precisa. O desenvolvimento econômico, e uma vez eu conversando com o primeiro secretário do desenvolvimento econômico que nós tivemos, que foi o Paulo Eugênio, e ele realmente fez uma excelente gestão naquela época, trazendo comércios, indústrias, empresas, shopping na cidade veio naquela época também, e ele colocou muito bem o que é o desenvolvimento econômico, que o desenvolvimento econômico na cidade é a criação de emprego, é geração de emprego, geração de emprego e geração de renda. Quando nós temos geração de emprego e geração de renda, tudo funciona bem. Hoje o que nós atravessamos, o país atravessa uma situação econômica muito ruim, por quê? Porque está se perdendo nos emprego, o último levantamento que foi feito, de 14 índices econômicos, 12 foram muito ruins, todos eles, com a perca das vagas de emprego. Então, o que nós precisamos na cidade é realmente retomar o desenvolvimento econômico social na cidade, e eu vejo que nós tínhamos uma característica na época, e essa característica foi identificada pelo prefeito de São Caetano, o falecido prefeito de São Caetano, quando ele mudou a característica de São Caetano, que era uma característica voltada para a indústria, ele enxergou na prestação de serviço, enxergou no comércio o futuro, e nós temos que enxergar em Mauá que o futuro não está mais nas indústrias, não está apenas no polo petroquímico, porque o polo petroquímico, nós acompanhamos aí tudo o que está acontecendo aí com as empresas do polo petroquímico, e nós não podemos avançar muito mais nela. Agora nós temos a prestação de serviço, você vê que nós temos, são dados desatualizados. É, desatualizados, aliás, desatualizados, que diga-se de passar, tirados do site da prefeitura de Mauá, tá? Exatamente, bastante desatualizados, né? Esses dados aqui eu acredito que eles devem ser de 7... 2014, nós estamos em 2017, só para o pessoal entender que esses dados que nós falamos aqui para você, nós estamos em 2016, vamos entrar em 2017, e esses dados foram tirados da prefeitura, do site da prefeitura, do portal da prefeitura, e os dados referem-se ao ano de 2014, ou seja... Com certeza são dados bastante defasados, que nós temos, os números que nós temos são outros, né? Mas nós temos o quê? Prestadores de serviço, nós temos 10 mil prestadores de serviço na cidade, temos 6 mil estabelecimentos comerciais, né? E você acha que esse número cresceu ou diminuiu? Com certeza cresceu. Cresceu. O único setor que nós tivemos... Nós estamos vivendo uma economia muito ruim, o comércio, muitos estão fechando, você acredita que mesmo assim tenha crescido? Com certeza cresceu, porque nós vamos pegar o nosso bairro, o bairro que nós trabalhamos muito, que é a Castelo Branco, que é o Jardim Zareira, né? Quantas lojas novas nós temos na Castelo Branco, né? Quantos grandes comércios nós temos na Castelo Branco? E se nós formos olhar de uma maneira simples, o simples, nós vamos olhar de uma maneira simples, a Castelo Branco, vamos olhar o oratório, como aumentou o comércio no oratório, né? Nós vemos hoje o oratório, quem conheceu o oratório há 10 anos atrás, você viria, e hoje você fala, poxa, mudou tudo, né? Hoje temos muito mais empreendimentos lá, muito mais empresas lá no oratório. E nós temos, em todos os bairros da cidade, nós temos empresas, nós temos pequenos comerciantes, que não é uma realidade hoje dos governos que estão aí. Eles não entendem isso, eles não enxergam como nós enxergamos. É muito melhor eu tratar e trabalhar com os pequenos comerciantes que nós temos na cidade, que geram emprego direto, que geram renda direta, por quê? Quem trabalha no pequeno comércio no seu bairro, é quem mora perto, né? E o sustento dele, ele ganha ali, e ali ele gasta dinheiro no seu próprio bairro, gerando renda no seu próprio bairro, e tirando, e trazendo para a cidade aí, menos problema com mobilidade urbana, menos problema com assalto, mesmo problema com a falta de uma vida melhor, ele pode ter uma capacidade melhor de estar com a família, ele pode estar em uma área de lazer, ele pode sofrer melhor o seu tempo. E nós temos debatido isso ao longo dos anos, a CDL junto com os governos municipais, com os secretários de desenvolvimento, e realmente, nos últimos anos, nos últimos anos, nós perdemos muito com o desenvolvimento econômico, nós não conseguimos avançar no desenvolvimento econômico, nós da CDL temos um trabalho bem focado, um trabalho de bairro, com as lojas de bairro, aonde nós buscamos suprir aquela falta que os governos municipais deveriam estar atuando. Então, nós levamos para os comerciantes, para os logísticos de bairro, aquilo que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deveria levar. Porque ela, desde o momento que ela foi criada, até hoje que nós observamos, é uma grande preocupação com a indústria. Então, hoje nós temos uma, entre aspas, lei de incentivo fiscal para a indústria. Mas não para o comerciante? Não para o comerciante, não para o prestador de serviço. E essa lei, entre aspas, que eu digo entre aspas, porque é muito difícil você aplicar, é muito difícil dela gerar algum tipo de benefício, até mesmo para a própria indústria. Mas nós temos que observar que quando vem uma indústria, uma indústria sai de um certo local estruturado, e ela vem para um outro local, ela também vem estruturada. É muito diferente quando você tem pequenos comerciantes, pequenas áreas nas cidades, que precisam muito mais de incentivos, não que eles não precisam, mas precisam muito mais de incentivo do que uma indústria. Nós temos aqui a Avenida Rio Branco, uma avenida próxima do centro, todos nós conhecemos. A situação que está a Avenida Rio Branco, há quantos anos nós... A Avenida Rio Branco deixou de ser o ponto comercial, e ali se você realmente trazer um projeto para que aquilo se torne um centro comercial, tem toda a condição e tem infraestrutura para isso. Até porque nós temos que imaginar o quê? A região central saturada, saturou-se a região central, não tem mais o que fazer na região central. Então nós temos que avançar o quê? Na Rio Branco, na Praça da Bíblia, nós temos que avançar. Nós temos que criar o novo centro, o centro escondido da cidade, onde, sim, nós temos condição de fomentar as vendas, reaquecer a economia do comércio e trazer boas vozes ali. Nós temos lá de cima do boulevard, também parado, praticamente morto. Nós temos o Jardim Oratório, muita coisa para ser feita. Nós temos ali o Jardim Esperança, que é a limite da cidade, com o Ribeirão, muito a ser feito. Nós temos o Guarque Tudo, nós temos o Sonho e Maria. E aquecendo todos esses bairros, consequentemente, a gente vai desafogar também o trânsito que assola o centro da cidade de Mauá. Hoje não conseguem andar no centro da cidade de Mauá. E se você investir no comércio do bairro, você mencionou alguns bairros aí que têm um comércio forte, a gente vai ter menos problemas com relação ao trânsito também na cidade. Porque ao invés de nós ficarmos... E nós tivemos um grande problema no Jardim Zaira, e já fica que o meu apelo ao secretário de mobilidade urbana ainda não foi definido. Não, não foi. Mas andou se ventilando alguns nomes, né? Espero que venha um nome que realmente agrade a nós comerciantes, né? Porque o que foi feito na Castelo Branco foi realmente algo que nos prejudicou, que prejudicou bastante. E fica aqui até a nossa desaprovação, porque foi feita uma cópia do que foi feito na Carijós. Mas, São Paulo, é... Eles criaram lá uma via, prejudicaram todos os comerciantes lá. Mas o prefeito de lá, né? Quando começou a campanha eleitoral dele, ele voltou atrás e refez a Carijós com as quatro faixas. Ao contrário daqui da Castelo Branco, que deveriam ter voltado as quatro faixas, como foi combinado, como foi pedido, mas infelizmente eles não fizeram. Então fica o nosso apelo aí para o futuro, próximo secretário aí de mobilidade urbana, que volte a Castelo Branco ao que ela era antes. E aí entra naquilo que você falou, desafoga-se, porque cria-se os centros comerciais fortes, criam-se atividades fortes nos bairros, onde as pessoas conseguem comprar tudo que precisa, porque o forte, o bairro ele é forte. Ele já tem tudo que o cliente precisa. O que precisa é o quê? É ações conjuntas. E quando nós temos essas ações conjuntas geridas, gerenciadas, pelo desenvolvimento econômico da cidade, realmente as coisas acontecem. Para finalizar, sim, esse assunto, você tem projetos já prontos que possam até ser mostrados para um possível secretário de desenvolvimento econômico com relação a esse trabalho? Claro, com certeza. O secretário aí vem a conversar com o José, para pelo menos acomodar algumas ideias. Quem sabe algumas conseguem bater e você pode também colaborar com esse trabalho, né? Nós temos projetos em todos os bairros da cidade. Nós realizamos a festa de 60 anos do Jardim Zaire, que é o maior bairro da cidade. Foi uma bela de uma festa. Aliás, o canal NBS participou junto com você e a gente concluiu realmente a necessidade que tem o comércio, principalmente dos bairros, do incentivo para que eles possam poder agregar muito mais, poder gerar empregos e atender a população e ajudar na nossa economia aqui, né? Com certeza. A festa junina. A festa junina. A festa junina que pode e deve ser feita junto com os comerciantes, porque não adianta você trazer uma festa junina em uma cidade que atraem lá 100 mil pessoas e não se venda um chapéuzinho de palha, né? Então, isso são coisas que nós... São problemas que nós já identificamos ao longo dos anos e estamos tentando trabalhar. Eu acredito, sim, que com o novo secretário de desenvolvimento econômico, nós vamos conseguir avançar bastante nessa área comercial, nessa área de prestação de serviços e também continuar sendo feito aí na parte da indústria. Tem assunto pra caramba! E aí, Daniel, você que tem aí um grande conhecimento, participou de movimentos estudantil, né? Com o jovem. Como que você vê o jovem na política? Hoje nós estamos vivendo uma política aí que é um ponto de interrogação. Hoje nós temos aí média de 116 mil jovens. Lembrando mais uma vez também que tudo isso eu estou tirando do site da prefeitura. Se eu estiver desatualizado, não sou eu. É a prefeitura que me informou errado. Mas temos uma média de 116 jovens entre 15 e 29 anos. Como que você entende essa juventude participando da política, Daniel? Vamos lá, Vitor. Aliás, você até está escrevendo, você é colunista da revista Sucesso. Sucesso, e escreve, inclusive, trouxe aí um breve histórico das eleições em Mauá. Nesse conteúdo tem alguma coisa a falar da juventude? Não, assim, a gente, na revista Sucesso, Nilton, eu trabalho a questão da memória da cidade. Então, já estamos na quinta edição, eu trabalhei num primeiro momento sobre um breve histórico da cidade, um resumo da história da cidade desde lá de trás, da época dos índios até hoje. Depois passei pela parte do desenvolvimento econômico, foi o segundo mote do meu trabalho, foi justamente, eu lembro até a construção hoje, da lenha à indústria e serviços, e o desenvolvimento econômico de Mauá. Depois escrevi sobre a questão dos movimentos sociais, depois sobre a história das eleições, e agora, a edição que vai sair agora em dezembro, sobre as chamadas efeméricas. O que eu fico imaginando é o seu tempo que você gasta com relação à pesquisa, que para você escrever essas linhas aqui, é muita pesquisa, né? É engraçativo. Eu acho que é a parte mais, assim, gratificante do profissional, principalmente do jornalista, historiador, é esse conteúdo que você tem nas mãos para você poder passar essa informação. É maravilhoso, né? Até porque, nesse trabalho de busca, Josué, a gente acaba também descobrindo outras coisas, né? Porque a pesquisa é justamente isso, né? O grande barato da pesquisa é justamente o prazer que tem da descoberta. E não vem falar que sabe de tudo, que ninguém sabe de tudo. Até porque na história e na memória, você sempre está buscando e achando outras coisas. Sempre vai achar, né? E tem nos dado um prazer muito grande, né? E como você esteve lá no lançamento nosso também, lá em Ribeirão. O Almanac, que é uma outra pesquisa, né? Uma outra pesquisa que nós fizemos em Ribeirão. O Almanac de Futebol Ribeirão Pins, né? Que fala das histórias das equipes futebolísticas do passado e do presente. Isso é de Ribeirão Pins. O Mauá também tem a sua história. E também acredito que você deva estar já... Já estou com 292 páginas escritas. Quantas? 292 páginas escritas da história do futebol de Mauá. Espero que o CTL aí, os lojistas, né? possam nos ajudar no lançamento desse material, que vai contribuir aí para ajudar no fomento da discussão sobre a história da cidade. E, assim, é muito prazeroso. A juventude, a sua primeira pergunta, né? É dizendo que o Brasil é um país jovem. Mauá é uma cidade jovem. O Brasil é um país feito de pessoas jovens. Apesar de, de uns, pelo menos, 20 anos para cá, né? O Brasil ter, sobretudo, o pessoal da terceira idade, né? Graças a Deus, aí, os avanços da saúde, né? A melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Tudo isso propiciou o quê? Um envelhecimento da nossa população. Mas isso não quer dizer que não tenha havido, né, Josué? Uma... A continuidade da juventude do Brasil, né? O Brasil é um país, essencialmente, formado por jovens, né? Só que esse jovem, isso é uma opinião que eu tenho, ele está distante da política, né? Apesar de ele participar, de ele estar nas ruas, como na minha época a gente organizava os movimentos e tal, mas a gente sabe que era uma minoria, né? Como hoje. Ah, mas e as passeatas, milhões? É verdade. Mas todos esses milhões ou milhares que vão às passeatas, de certa forma, eles não estão inseridos na política. Eles fazem parte lá de um movimento ou outro. Ah, vamos lutar pelo passe livre. Aí vai lá, 100 mil, 200 mil, é verdade. Só que acabou aquilo, infelizmente, o jovem, nós sentimos falta de mais candidatos jovens, a vereadores, a prefeitos... A participação do jovem na política... Ainda é baixo. Eles fazem o movimento, mas eles não ativamente participam da política, é isso? Olha, vocês podem até dizer melhor que eu, até. Você está no partido, apesar que você também é jovem, Josué, mas assim, a gente recente, de ir nas chapas, por exemplo, você não ter lá 10, 20, vai, que seja 5 moleques lá, meninas, de 15, de 18, de 20 anos, fazendo essa discussão das políticas públicas de juventude, que de forma interdisciplinada, como ela está falando no primeiro momento, pode contribuir para a questão do desenvolvimento econômico, na questão do primeiro emprego, que é muito importante nesse debate que o Josué estabeleceu aqui no bloco anterior sobre a questão do desenvolvimento econômico. Então você tem como inserir, e deve inserir, acho que esse é um desafio também do próximo governo, que é de estimular os jovens a participar da política. O prefeito eleito prometeu, quero acreditar que ele vai cumprir, que ele vai construir aí o Parque da Juventude, que já é uma promessa do prefeito atual aí, que também até agora não saiu, mas não só o parque, porque o parque é um equipamento, mas acho que a Prefeitura de Mauá, o Poder Público Municipal, ele ainda se ressente de uma estrutura administrativa voltada para a juventude, uma Secretaria da Juventude, uma Coordenadoria Ativa de Juventude, e o estímulo para que o jovem, no Grêmio Estudantil, na escola dele, na universidade, na empresa, que ele possa contribuir com o debate político. A gente sabe que é difícil por quê? Porque na política, gente, vamos ser realistas, é difícil também no espaço para os mais jovens. A gente fala que o povo quer renovação. Não é verdade. Se você pegar o resultado das últimas dez eleições do Brasil, e aí você conta as de Mauá também, você não vai ver renovação praticamente nenhuma. Ah, mas eleger o cara que é novo, ele pode ser novo, mas isso significa que ele é renovação. O Átila é um cara novo, é um cara que tem boas ideias, é um cara jovem, só que ele representa... O pai já está na política há quantos anos? O mesmo, a coisa, o Osvaldo, o Leonel, isso não estou dizendo que é culpa deles, não. É o próprio sistema que, infelizmente, acaba não propiciando e não estimulando. E nós estamos ao invés, e a gente percebe que ao invés do estímulo, Gil, nós estamos vendo, na verdade, o desestímulo. Então, quando você ouve, e me permita, e me desculpe o termo vulgar, quando você vê os idiotas, né, dizendo, ah, projeto de escola sem partido, meu Deus do céu, isso é de uma estupidez, de uma ignorância, porque isso justamente elimina o contraditório. E aonde surge a discussão política? Não contraditório. Cara, eu acho maravilhoso quando o Josué fala, eu discordo ali, olha, Daniel Newton, porque isso é estimulante, isso é... Pô, se o Newton falou um negócio, o Josué falou uma coisa, ele tem razão, eu vou lá pesquisar, eu falo, putz, que o Josué falou, ele tem razão, o Josué, foi malta, mas me estimulou a ir pesquisar, a ir buscar. E com o jovem, a mesma coisa. Quem dera o jovem participasse mais ativamente, porque o futuro desse país está na nono jovem. Mas eu fico imaginando, como será o futuro desse país sem o jovem? O que será? Como vai ser com o jovem que nós temos hoje? Pois é. Até porque passa rápido o período de juventude. Quissá tivéssemos mais escolas ocupadas, quissá na Câmara de Mal, por exemplo, na minha época, nós utilizávamos muito, Josué, a tribuna livre, na época do movimento infantil. Hoje você não vê, e quando a gente vê as pessoas usando, é o seu Lampião, maravilhoso líder comunitário, que eu amo de paixão, é o seu Raul, são as pessoas mais velhas. E cadê o jovem? Agora, ele falou de tribuna livre, e eu havia comentado com o Gilberto Geraldine, que eu gostaria de poder fazer essa imagem lá, porque a gente tem como fazer essa imagem, e me incomoda muito isso. Mas isso não é típico da cidade de Mauá, no Senado, na Assembleia, em qualquer lugar. Quando se fala, tanto na tribuna livre, ou até mesmo quando um vereador está usando a tribuna para falar, a gente vê vereadores no celular, o outro andando, não se dá a atenção devida. Parece até que aquele vereador que está falando lá na tribuna, está falando sem nenhum conteúdo, sem nenhum interesse. ao vento. Nossa, eu fico imaginando, e aquele povo da galeria que vai lá prestigiar, que já são poucos, né? A gente poderia ter muito mais pessoas prestigiando os assuntos que rolam ali naquela casa. A gente vê aquele pessoal lá na galeria, observando os vereadores ali falando na tribuna sobre um assunto ou outro, e o vereador um com o celular. Esse negócio é uma falta de respeito. Isso aí para mim é falta de educação mesmo. Não tem outro nome, não. É falta de educação. Se você está falando, o que compete a mim? Eu ouvi-lo. Olha, como nós estávamos aqui ouvindo o Josué, como estamos ouvindo você, ouvindo eu. É o mínimo, né, de educação. Então isso aí para mim é falta de educação. Agora, voltando à questão de juventude, eu penso que é necessário... Eu não queria deixar ele falar em você. É necessário, não é, meu? Eu concordo com você. É necessário que a gente estimule os jovens a participar, não somente a ser usado na política. Olha, precisamos fazer um movimento pelo passe livre. Aí aqueles que a gente já conhece, que fazem os donos de partidos, negociam, fazem lá os negócios, fazem os movimentos com o jovem, negociam, ou seja, o jovem só foi usado. Então nós precisamos estimular. De que maneira? Abrindo mais espaços. Em Mauá, nós tivemos uma única experiência, que foi em 2012, do Parlamento Jovem, que é um problema, que é uma pena que não tenha tido mais, e, em modéstia de parte, foi eu que fiz isso aí lá na Câmara em 2012. Era necessário que tivesse mais. que as escolas, aí você que vai ser nosso futuro secretário de desenvolvimento econômico, viu, Arthur? Coloca o homem aí, que o homem entende muito disso aí. Estimular, Josué, os estudantes a irem acompanhar as sessões. A cada sessão deveria abrir lá, ou um dia os senadores irem até as escolas. Sim, mas é uma forma de você estimular as pessoas. Você falou uma coisa interessante, fazer uma parceria com os diretores de escola. Isso. Hoje, a nossa aula vai ser lá. Para que vocês possam entender o que acontece naquela casa, o que se rege naquela casa. Imagina uma escola inteira naquela galeria, entendeu? Eu vi um tempo atrás, eles colocaram os estudantes se contracenando como se eles fossem os vereadores. Exato. Para mostrar para as pessoas como que funciona aquela casa. É tão interessante a participação do povo para saber o que funciona, o que compete um vereador fazer. Agora, a pergunta que fica no ar, o Newton, Josué e Gilberto, e querido internauta. Será que os tradicionais políticos querem interrogação? Já diria o Avalone. Será que eles querem interrogação? Muito bem. Gilberto Geralzinho está ali me cobrando. Vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta já. Música Música Muito bem, estamos de volta agora já para as considerações finais E sempre lembrando, pessoal, compartilhar, curtir, dar um like, fazer comentários São comentários que nos ajudam a poder crescer com esse nosso trabalho Sempre um comentário, a crítica, seja ela árdua, você tem que ouvi-la Para que você possa corrigir Então por favor, faça isso para a gente, faça comentários Isso é muito importante para nós Antes de fazer a última pergunta aqui Eles não descobriram ainda quem é o candidato que nós mencionamos O candidato a prefeito, devotado no primeiro turno Que no segundo turno foi o que mais torceu pela vitória do Átila Jacumucci E não ameja cargo nenhum na prefeitura Daqui a pouco eu falo quem é que vocês não ativiaram Mas para complementar, a cidade de Mauá fez aniversário E não houve nenhum tipo de comemoração Ano passado veio vários artistas Talvez com interesse político de querer se aparecer O único festejo com relação ao aniversário foi a missa que foi celebrada ali Pelo Dom Pedro Carlos Cipollino, a igreja matriz em homenagem ao aniversário da cidade de Mauá Só para acrescentar também que houve sim Lá na Câmara Municipal Hoje é sábado, na quarta-feira A sessão solene que todo ano tem em homenagem ao aniversário da cidade Muito bem lembrado Mas a população, enfim, não tem uma celebração assim Até com os artistas da cidade, né? Vamos lembrar Lembrando que, nós estávamos até discutindo aqui nos bastidores, né Josué? E o Josué concorda com a gente também Que na realidade, o dia 8 de dezembro Ele é comemorado como aniversário da cidade De uma maneira, no meu modo de ver como historiador, equivocada Porque a data real que deveria ser comemorado O aniversário de Mauá Seria o dia 22 de novembro Por quê? Porque foi no dia 22 de novembro Que a cidade, através de um plebiscito Decidiu por sua emancipação De que Mauá era um distrito de Santo André Então a data ideal seria o dia 22 de novembro Mas por razões diversas Pela tradição religiosa Já que o dia 8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição Que é a padroeira da cidade Ficou estabelecida então essa data Que a gente respeita Mas, só esse lembrete histórico aí E até um pedido nosso Um pedido do comércio Que realmente Essa data seja comemorada em novembro Não em dezembro Até porque dezembro, para nós Para os comerciantes da cidade É uma data extremamente ruim Porque dezembro por natureza já Acaba trazendo Uma paralisação do comércio desnecessária Então nós vamos fazer um movimento E também Nós sempre peiteamos Que seja feita realmente em novembro A comemoração do aniversário da cidade Vamos criar um movimento então, CDL? Estamos juntos Para que Podemos fazer duas datas Por que não? Uma Que mantenha tradicional dia 8 Tem respeito ao passado Mas que seja recuperado Esse processo histórico Em homenagem A aqueles líderes, meu Zuei Que lá entre as décadas de 40 e 50 Lutaram e muitos até deram a sua vida Pela emancipação de Mauá Seria até uma forma de você homenagear Os emancipadores Muito bem Bom, para a gente encerrar Então eu vou mencionar aqui para vocês Revelar quem foi Esse prefeito Na verdade Vamos ver Esse prefeito Ele não é de Mauá É o seu José Roberto Aprilante Mas por que? É o secretário de obras de Jundiaí Ele foi candidato a derrotar Na cidade de Várzea Paulista Exatamente E ele é do PSB também Tem 44 anos E é quem assumirá A vaga deixada Por o Átila já tomou-se do PSB Que foi eleito A prefeitura de Mauá O Aprilante Ele é o primeiro suplente do PCdoB Partido que concorreu à Assembleia em 2014 E que conquistou 37 mil votos Ambos Átila e Aprilante Eles migraram para o PSB Em prazo permitido pela justiça O Aprilante Ele concorreu à prefeitura de Várzea Paulista E vai aproveitar E já fazer o pedido aí Para o José Roberto Aprilante Como deputado É, agora Poder trabalhar Trazer pra Mauá Porque graças ao Átila Ele é deputado Aí na Assembleia Traz recurso pra Mauá É que vai precisar Exatamente Estamos precisando Bom, quero imensamente agradecer Josué Arruda A sua presença Aqui no nosso Mesa Redonda Que nos dá aí Muito orgulho Da sua confiança E poder participar com a gente E a gente deixa As nossas câmeras ali Para que você possa fazer As suas considerações finais Nossa, eu é que agradeço Porque estar aqui junto com o Daniel Alcarria É um nome na cidade E a cidade é carente de nomes Vamos falar a verdade Porque a cidade é carente de nomes bons E falar do Estar ao lado Poder falar um pouquinho Junto com o Daniel Alcarria É pra mim Uma honra Uma satisfação O Newton Santos Então nem se fala Né, Newton? Obrigado Um comunicador fantástico Na nossa cidade Um programa aí Tribuna Online O NBS O canal NBS Realmente está se tornando Está ocupando o seu lugar De fato Que realmente está aí Entre as melhores Se não a melhor mídia Que nós temos aí na cidade Que é o canal NBS Tribuna Online Está junto com Gilberto Geraldine Um parceiro de longas datas Está sempre junto conosco Correndo E estamos sempre juntos É pra mim é uma honra Poder falar com esse público maravilhoso Esses internautas Que eu tenho certeza Vão gostar aí De tudo que foi falado hoje aqui E é realmente agradecer de coração aí Pedir aí que realmente Esse programa continue sendo abençoado aí Porque eu tenho certeza que Juntos com esse propósito De sempre falar realmente É o que tem que ser falado Vai muito longe Obrigado aí, Newton Eu que agradeço Receba aqui o nosso microfone Que simboliza a nossa amizade Você vale ouro Está aí o microfone de ouro E esse mesmo microfone de ouro Eu entrego também Para o Daniel Carria Obrigadíssimo Por você ter participado Desse nosso Mesa Redonda Nossa, nos deixou muito felizes E eu gostaria também Que você usasse as câmeras Para que você pudesse fazer As suas considerações finais Obrigado mesmo Newton, obrigado você Obrigado aí pelo convite Feito aqui Por você E pelo Gilberto Para ter aqui a honra De poder participar do Mesa Redonda Com essa figura maravilhosa Que é o Josué Josué, as palavras que você diz a mim Elas cabem mais a você Você é um empresário já Bem sucedido Estabelecido na cidade Tem sucesso Porque é fruto do seu trabalho A gente sabe Que você é uma pessoa Que trabalha demais É um incansável lutador Pela ampliação Do comércio Dos serviços Na cidade Então a gente sabe Que se o comércio cresce A cidade cresce juntos Então eu que agradeço Eu que tenho aqui Uma honra enorme De estar do teu lado E como você mesmo falou A cidade precisa De novos nomes Eu gostaria Que esses novos nomes Pudessem Que só um dia Ocupar espaços maiores Aqui Nos postos decisores Da cidade Quero agradecer Você Também Porque A imprensa alternativa Eu penso Que ela é Que é o que você faz Que é o que a gente faz Lá no Quarto Ordinário E outros Mecanismos de comunicação Gil Essa forma de comunicação É a que mais atinge A população O povo Leu o meu jornal O povo assiste O teu programa Mais do que a gente imagina O povo lê Vê mais a gente Do que o grande jornalão Por quê? Porque você está lá Você está lá Na festa do Zaira Você está lá No lançamento Da revista Lá no futebol Você está lá Na beira do campo Com o Gilberto Ou seja É uma comunicação Josué Que está ao lado Da população Então a pessoa Se vê ali Então naturalmente Ela vai dar valor Aquilo que ela se vê Porque aquilo que a pessoa Ela só vai dar valor Aquilo que ela Que ela se sentir Parte integrante E eu acho que com a cidade É a mesma coisa Com a cidade É a mesma coisa Com o programa de TV É a mesma coisa Então quero agradecer Você A tua produção Muito obrigado E até a próxima Meu irmão Obrigado Valeu E para você Que nos acompanhou O nosso muitíssimo Obrigado Espere que você goste De mais essa edição Quero agradecer A produção de Gilberto Gialdini E as imagens De Carlos Garcia E a gente tem Aí o próximo encontro Eu sempre conto Com a sua audiência Um grande abraço Até já Tchau